Senadoras e deputadas foram ao plenário do Senado, acompanhadas da comerciária Mara Rúbia Guimarães, de 27 anos. Em agosto, ela foi torturada e teve os olhos perfurados pelo ex-marido em Goiânia. A violência contra a mulher tem crescido a cada dia. O número de estupro já supera ao número de homicídios, o que é extremamente grave. E Mara Rúbia, essa menina que nós estamos vendo, é mais uma vítima da violência. O Ministério Público está tentando desqualificar o caso como se não fosse tentativa de homicídio e fosse apenas uma lesão corporal. Isso é lamentável e que o Ministério Público, que existe para defender o cidadão e a cidadã brasileira, tente proteger o agressor em detrimento da vítima. O presidente Renan Calheiros disse que vai designar uma comissão para acompanhar casos como este. Enquanto nós não tivermos aprovado na sessão do Congresso Nacional essa comissão definitiva para acompanhamento, eu assumo com as deputadas e com a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal o compromisso de que teremos temporariamente uma comissão que vai sim acompanhar esses casos. Obrigado. Obrigado.